Fala galera, beleza? Aqui é o Onyx e tamo de volta aqui galera com mais um vídeo dessa vez trazendo aqui os primeiros minutos de Assassin's Creed Syndicate Jogando aqui no PS4, então sem demora, bora começar aqui Eu tava vendo as notas que o jogo vem recebendo galera e tá tipo entre 2 e 8, tá ligado? Eu não ligo muito pra nota, tá ligado? Eu não ligo praticamente nada pra nota, eu vou pelo meu gosto mesmo Então vamos jogar pra ver como que tá essa beleza Ultimamente tá sempre começando aí com coisas da Abstergo Essa mina aí também tava no Syndicate, não tava não? No Unity Bom galera, vocês sabem que eu não posso trazer vídeos com mais de 15 minutos, então Não sei se vai dar pra vocês verem muita coisa nesse vídeo aqui Vamos torcer pra que dê pra ter alguma gameplay 24 de outubro, velho, amanhã E suponho que eu é que vou ter que acabar descobrindo-se Esses dois malucos aí, a Rebecca e o maluco que esqueci o nome Eles estão desde o primeiro Assassin's Creed Primeiro não, segundo É o segundo que eles apareceram, né? Eu não gosto quando estes dois improvisam assim Acho que foi, não é? Bem, tudo que podemos fazer é respirar fundo e ir em frente Você vai procurar a peça do Éden através das vidas de Jacob, Eve e Frye Assassinos gêmeos que operavam na Londres Vitoriana Eu não jogo Assassin's Creed desde quando terminei o Unity Já deve fazer uns... Seis meses mais, mano É como eu temia Londres caiu Três vezes eu escrevi implorando sua ajuda Três vezes você respondeu com silêncio E novamente escrevo Tamanha minha necessidade e tão poucas as opções Preciso de você Londres precisa de você Você diria que é uma tarefa grande demais O que ainda não é hora de atacar Você aconselharia paciência Mas enquanto você espera Os templários consolidam o poder deles Eles escolheram um grão-mestre tão cruel e tão minucioso Que faz parecer que Reginald Burt retornou Muita gente não sabe, mas Assassin's Creed é uma das minhas franquias favoritas Talvez seja a favorita mesmo Eu pelo menos já fui Os primeiros jogos pra mim são incríveis Eu tenho livro, tenho todos os jogos Todos os jogos de console Tenho um livro Tenho até uma tatuagem Pra quem vê meus vídeos de unboxing já viu a tatuagem que eu tenho no braço A primeira tatuagem que eu fiz já foi de Assassin's Creed Então eu curto pra caralho Mas como um fã de Assassin's Creed Eu tenho que dizer que já passou da hora A Ubisoft repensar essa história de fazer Assassin's Creed todo ano Eu acho que agora eles deveriam focar em outras franquias que eles tem também E vamos dizer intercalar essas franquias Porque eles tem um monte de franquia e tipo Eles querem fazer todos Eles querem lançar tipo 5, 6 grandes jogos deles em um ano Eu acho que intercalar fica bem melhor Assassin's Creed eu acho que se eles mudarem pra fazer de 2 em 2 anos Eu acho que fica perfeito Eu curti o Unity galera Não curti tanto quanto os outros Ah sim, erro meu Senhoras e senhores, os invencíveis Gêmeos Frye Todas as noites em cada lugar O Unity foi mais focado na própria história do Arno mesmo Do que na Liga dos Assassinos Na Fraternidade Vamos ver se esse Syndicate Ele dá um foco maior na história mesmo dos Assassinos Que é o que deveria ser Assassin's Creed O único jogo que eu ainda não zerei Foi o Rogue Que eu peguei recentemente para Xbox 360 Eu só tô esperando um tempinho aí pra eu poder zerar Que é o único que falta mesmo E falta o Liberation também Que é um spin-off né Que ele saiu pra PS Vita Eu peguei pra PS Vita Porém não zerei ainda o PS Vita Porque Mas pretendo zerar Bom, os gráficos Estão bons né Do Unity Já tinha Já tinha ficado foda pra caralho Aqui tá acho que praticamente a mesma coisa do Unity Bom, já estamos na gameplay Chega até Ferris Eu não sei os controles Provavelmente vai ser Bem parecido com o Unity Talvez igual Não sei se a gente pode ser visto aqui Se tem que ir no Stealth Pelo que eu tava vendo As partes de Stealth Ficam mais com a Com a Eve Que é a irmã E as partes de porradaria Fica com o Jacob Ninguém entra ou sai A menos que haja um problema Eu paro as máquinas Aquela porta abre E eu terei minha rota até o Ferris Até aqui R2 corre X pula B R2 com B B Bola Vé Que eu tô falando B R2 com bola Queda B na Xbox One Ó Ó Aqui já tem um erro Aqui já Que eu tava vendo Até em algumas análises Que tem partes aí Que os caras Tão falando inglês Fazer o que né Fazer o que né Vamos ver Provavelmente vai dar uma porradaria Aqui agora Pensei que esse maluco aqui Já ia me atacar Opa Tem que ir lá pra cima Mesmo Cara Tá saindo muito jogo Agora nesse final de ano Eu ainda não zerei Os três Uncharted Ainda estou nele Então Provavelmente eu não vou zerar Esse aqui agora Eu estou Eu estou terminando O Uncharted 3 Eu estou jogando Agora a gente vai lutar Eu estou zerando Os Uncharted Todos Na dificuldade mais difícil Já de cara Eita Eles mudaram Né O sistema De De batalha Agora é mais No soco mesmo A gente Eu sei que a gente vai ter Uma bengalinha Muito louca Quebrar a defesa Mas a maioria Das nossas batalhas Vão ser no soquinho Mesmo Muito louco Vai na frente palhaço E é normal Cara Isso daí Tem que mudar Tipo Eu curtia mais As lutas lá Com espada E tal Lá do Ez Do Altair E tal Mas isso tem que mudar A gente está vendo Que o jogo Ele está Progredindo Né Ele está avançando No tempo Cada vez mais 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 próximo Do nosso tempo Da nossa época Então Conforme ele vai avançando O tempo no jogo As coisas vão avançando Também Já pensou Já pensou Se em 1900 Os cara Os cara Ainda estivessem Voltando Com espada Aí O bagulho Ia ser Meio louco Ia ser Meio fora do sentido Porque Eles tentam fazer Mais com o desenho Com o desenho Mais próximo Da época Mesmo Uma coisa Que eles adicionaram Foi esse bagulho De detecção Na verdade Não é que eles adicionaram Eles mudaram Antes já tinha Agora eles Fizeram um upgrade Aí Diferenciaram O maluco Tá vindo atrás de mim E ó Vocês podem estar vendo Que ele fica mostrando Ali naquela bolinha A direção Do Dos caras Que tão Em alerta Ali Que tão Vindo atrás de nós Vamos ver se dá pra se amocar Aqui É Ele não é burrão Não Pensei que ele fosse Mais burrão Mas Né Não é burro Mas morreu Então É burro Pode ser Provavelmente Dê pra desativar Caramba Fiquei rouco Provavelmente Dê pra desativar Esse círculo Que fica em volta Eu vou dar uma olhada Depois Porque Bom É só questão de costume Mesmo Mas dando assim Uma primeira olhada É meio Meio ruim Zinha Onde que eu vou Subir aqui mesmo Acho que não É assim É assim É assim Esguei-se Esgueirar Se torna você Mais difícil De detectar E permite Que você Ande rápido Tá O círculo De furtividade Mostra inimigos Acima e abaixo De você Em cobertura Segurar L2 Pra mirar Tá Colocou uma toca Eu nem vi Que a gente Colocou o capuz Como assim Tá Vamos ver Tem esse inimigo Tem um inimigo Em baixo Marcou Localize Assassine Rupert Ferris Alô Vamos saquear ele Pra ver se a gente Ganha alguma coisa Opa Já Já localizei Já Rupert O que? O que? DC Pro lado Não, não, não Isso aqui não Não Vai, vai, vai Tô andando sozinho Mano Eu quero pular Pra trás Ele não pula Pra trás Era que eu lembrei Eles tiraram Essa porra Bom, galera Ah, como eu disse Tem um maluco ali Mas não tá Analisando Como eu disse Eu não ia poder Mostrar muita coisa E eu estou ficando Oco, velho Caralho Ah, o vídeo já está Chegando ao fim Hein, galera Então Se você gostou Deixa seu like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Se não for inscrito Assim você não vai perder Mais um vídeo Beleza Eu vou ficando por aqui Porque infelizmente Eu não posso gravar mais Então É isso A gente se vê no próximo vídeo E eu vou continuando Jogando aqui Continuar Jogando aqui Pra ver O desenrolar Dessa história Beleza Então é isso aí A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou E Tchau